Olá, sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Esse é o segundo vídeo onde a gente trabalha a interpretação de uma projeção ortográfica. Segundo vídeo da série. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, clique aqui, assista ele primeiro e depois volte nesse vídeo. Você que está fazendo faculdade pode esperar os 5 anos até o seu curso terminar para encontrar um emprego. Ou você pode se qualificar, fazer o curso de desenho técnico e AutoCAD, aprender antes de todo mundo e já entrar logo no mercado de trabalho, já ganhar dinheiro e ganhar experiência. Se você quiser fazer isso, acesse aí curso de desenho técnico.com e faça o curso comigo. Na descrição desse vídeo você tem acesso ao nosso material exclusivo e gratuito de desenho técnico. Você encontra também o nosso link para acesso ao nosso grupo do Telegram, onde eu posto dicas semanais e gratuitas exclusivamente para quem está lá. Vamos direto para o vídeo de hoje. Vamos dar sequência ao nosso exercício, conforme eu falei. Esse aqui é um dos exercícios que vai estar no meu livro, um livro de exercícios práticos para aprender desenho técnico. A ideia é ensinar desenho técnico através da prática, em breve quando sair o aviso aí. E aqui nós temos um papel isométrico e a projeção ortográfica. Vamos interpretar. Então vamos lá, projeção ortográfica, interpretação e percepção espacial. Analise a projeção ortográfica ao lado, desenhado no primeiro diedro e faça a perspectiva isométrica dela, no espaço abaixo. A ideia é fazer aqui nesse espaço para a gente poder ganhar tempo. Bacana! Então vamos lá, a nossa ideia aqui é interpretar, ensinar como interpretar. Nós temos aqui vista frontal, lateral e superior. Conforme eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, assista aí. Quando eu tenho uma face, como essa face aqui, por exemplo, e ela não tem nenhuma divisão interna nela, quer dizer que ela é inteira. Nesse caso aqui a gente tem essa face e outra, quer dizer que elas estão em espaços diferentes, em alturas diferentes, tá? Pode ser um rebaixo ou um relevo, beleza? Então pra interpretar isso eu tenho que olhar pra essa outra vista e saber posicionar essa face. Vamos lá, ó. A base aqui tem um comprimento de 70. O total da peça tem esse comprimento. Então, veja bem, aqui a gente tem a peça inteira, né? Até o final. Então essa parte, ela tá mais externa, justamente por estar assim. Então nós vamos começar desenhando ela, tá? Vou começar aqui bem debaixo pra não faltar espaço. E eu vou desenhar exatamente essa linha em perspectiva. Então lembrando, a gente tem um prisma aqui, ó. A perspectiva da vista frontal vai ser nessa face, tá? Pra gente, que a gente escolheu aqui. Então 70, eu vou desenhar uma linha com 70. Cada espaço desse aqui já vem prontinho com 5, então basta escolher. Você pode utilizar, vou utilizar aqui o... Dessa vez eu vou utilizar o esquadro. Só pra mostrar que é possível a gente utilizar também. A gente nem precisa de apoiar, tá? Vamos lá. Ótimo. Agora a gente tem uma altura aqui de quanto? De 50. Legal. Agora, gente, olha só. Aqui começa aquela parte da interpretação que eu falei com vocês, né? A gente tem um tanto que essa linha anda, depois ela continua, mas ela tem essa divisão. Quer dizer que essa face, ó, ela para aqui e esse ponto liga com esse. É isso que eu tenho que conhecer, por enquanto. Aí essa outra parte aqui, professor, por enquanto a gente não vai preocupar. E quanto que eu ando aqui? Aí eu tenho que tirar a medida aqui embaixo, tá? Veja bem. Aqui eu estou vendo de frente, né? Estou vendo nesse sentido. E aqui eu estou vendo de cima. Então essa face, ela está mais cá na frente. Aqui nessa parte aqui, ó. Tá? E aí a gente vai pegar esse vértice. Exatamente onde ele está aqui, ó. E a gente vai descer uma linha. Essa aqui é uma linha só de referência. E a gente vai ver onde ele coincide, ó. Ele coincide aqui, ó. Tá vendo? Esse vértice visto de cima, né? Coincide aqui. Então quer dizer que essa largura é igual a essa. Que é quanto? 20. Tá? Então vamos desenhar 20 aqui. 20. E a gente vai simplesmente agora conectar esse ponto a esse. De forma livre mesmo, tá? Tá? Legal. Desenhamos a face aqui. Bom. Essa outra face aqui, ó. Eu ainda não sei onde está. Mas eu vou propar agora fazer a vista superior. O que eu observo aqui? Que essa face também é inteira. E ela é uma espécie de T, né? E eu sei já que ela encaixa aqui, ó. Ela encaixa aqui. Então eu vou desenhar essa face aqui. Por quê? Porque eu sei que essa aresta é essa aqui. A gente já calculou isso. Então vamos desenhá-la aqui, ó. 45, né? De comprimento. Como eu estou desenhando na vista superior aqui, ó. Eu vou desenhar inclinado pra cá, tá? 45. Legal. E quanto que mede aqui? Aqui mede 15, né? Tem a medida aqui, ó. 15. Vamos desenhar aqui, ó. 10, 15. Esse lado de cá, 20 também, né? Aqui também 15. E agora, ela tem um tanto que vem pra cá. E qual é esse tanto, né? Até onde vai? Aí eu vou fazer a mesma coisa. O que será que significa esse vértice aqui, ó? Vamos marcar aqui em cima. Vamos marcar aqui embaixo. Eu vou fazer uma linha aqui colorida pra que a gente possa ver no vídeo. Então veja bem. Esse vértice, ele coincidiu com esse aqui, ó. Tá? Então o comprimento total dele é 45, mas a partir da base. Se daqui até aqui tem 20, esse restante é 25. Então quando a gente começa a encaixar uma face na outra, a gente começa a ter uma noção das coisas, tá vendo? Começa a ter uma noção da peça. Tá, mas olha só. Aqui, ó. Essa face, pra ela encaixar esse vértice, é esse aqui. Essa face conecta nessa, né? Porque elas estão na mesma vista. Então observe que essa face, provavelmente, ela é o quê? Ela é essa inclinação, ó. Ela é uma rampa, né? O que deve também acontecer do lado de lá. A peça deve ser simétrica, né? Afinal de contas, ó. Tem uma linha de simetria aqui. E aqui, quando a gente vê de frente, a gente observa um retângulo, outro retângulo. Então, esse retângulo aqui, qual é? Onde ele encaixa? Não sei. Vamos pensar aqui um pouquinho. Vou fazer aqui uma linha. E eu consigo ver aqui, ó. Que... Se eu pegar esse retângulo até o final, ele coincide esse ponto, coincide com esse ponto aqui. Lembrando que eu tô vendo nesse sentido, né? A parte tá sempre mais à direita, tá? Então ele tem uma altura de 25. Ah, interessante, olha. E esse ponto também coincide com esse. Então se esse aqui tá mais pra frente, ele tá mais aqui, ó. Ah, legal, né? Bacana. Então tem uma parte aqui que é reta, né? Ah, interessante. E olha só. Sabendo disso, eu posso localizá-lo no espaço aqui e desenhá-lo. Mas eu não vou fazer isso por enquanto, tá? Por essas medidas aqui, a gente sabe que essa base é 15 e essa é 15. Então aqui é 15 e aqui é 15. Eu vou marcar... E aqui também é 15, né? Totalizando 45. Então vamos fazer o desenho dessa linha aqui. Totalizando 45. 10, 15. Já vou deixar marcadinho aqui, ó. 10, 15. Deixei aberto aqui de propósito. Então agora eu vou desenhar esse retângulo encaixando aqui com o 25 de altura. Então veja bem. Já esse retângulo, ele coincide com o qual, né? Vamos ver aqui. Olha só. Esse vértice é esse. E esse aqui eu já conheço ele. Qual que é ele? É esse aqui, ó. Que é esse aqui. Ah, então esse retângulo aqui, ele encaixa entre esse vértice e isso. Vendo de lado, ele é esse aqui. Então basta eu desenhar. Como é que eu vou fazer isso? Com o esquadro solto mesmo, vou ligar um ponto ao outro. Olha que bacana. Então se eu observar aqui, ó. Essa face, ela é essa aresta que é essa, ligada a essa aresta que é essa de baixo. Então é simplesmente ligar esse ponto a esse, professor? Isso mesmo. Você é bastante esperto, hein, rapaz? Agora vamos ligar rapaz ou menina, né? Esse ponto é isso. E tá pronta a nossa perspectiva. Simples assim. Então, pra interpretar um desenho técnico quando a gente não tá conseguindo fazer isso, basta a gente observar os pontos no espaço e começar a desenhá-los. Aí a gente começa a entender a peça, tá? O papel isométrico nos ajuda a desenhar rápido. Aqui eu fiz com esquadro, mas a gente pode fazer a mão livre. Porque a ideia desse tipo de exercício é interpretação, não exercitar o desenho, tá? O ideal é que você tenha também a folha do papel isométrico grandona, né? Que eu já forneço aí no curso, já forneço, vou fornecer também no meu livro. Pra que você não precisa de medir tanto a posição do desenho em relação ao espaço aqui. Mas pra que eu possa colocar no vídeo esse desenho e todos os outros desenhos, eu acabo tendo uma certa limitação com esse espaço. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. E a gente se vê na próxima videoaula. Onde eu vou tratar de mais um desenho, vou evoluir. E a gente vai trabalhar com formas arredondadas. Um grande abraço.